Quem escalar no final de semana? E aí, só para dar o contexto para quem não sabe. O Flamengo ganha quarta-feira do Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Joga domingo contra o Palmeiras. Na outra quarta já tem Copa do Brasil até agora. Pênalti para o América agora. Mais 2x0 São Paulo. Pode ser o São Paulo pintando aí na quarta-feira. Quem escalar no domingo? O time das Copas ou o time do Campeonato Brasileiro que vem jogando? O time titular, na minha visão, é o time das Copas. E o time do Brasileiro é esse time alternativo. Ou a gente faz um mistão, como falou aqui o Gedomene. Decisão, tem que ir com o time cheio. Falou aqui o Alexandre Ribeiro. O Paulo aqui, o Paulo Ferreira já falou aqui. Pouparia Felipe Luiz e Vidal. E aí, como é que a gente vai para esse jogo? Decisão, Marcão. É a final do Campeonato Brasileiro, domingo. E a gente tem que ir com o que a gente tem de melhor. Vai sair o Fabrício Bruno. Vai entrar o Davi Luiz. Vai jogar ao lado do Léo Pereira. E o Thiago Maia deve voltar. Porque o Vidal, eu não acredito que vai ter condições de jogo. Eles saiam mancando demais da partida. Eu sei que é tostão. O tostão incomoda. Fica dolorido demais a porra da coxa. Eu não sei se ele vai conseguir ter tempo hábil de se recuperar para domingo. Talvez sim. Mas, para mim, iria com basicamente o mesmo time que jogou ontem, com exceção do Fabrício Bruno, que sairia para o retorno do Davi Luiz e também o retorno do Thiago Maia no lugar. Acredito, do Vidal. Se o Vidal não se recuperar, se por um acaso acabar, ele me surpreender e ele conseguir estar bem, eu iria de Thiago Maia e Vidal para o jogo contra o Palmeiras. É final, Marcão. E a gente tem que se impor e arrancar uma vitória lá dentro da Arena das Porquinhas para deixar eles... começar a deixar eles desesperados. Se a gente volta com essa vitória, Marcão, os caras vão ver que a diferença de nove vai cair para seis, amigo. Caindo para seis, né? Aí, irmão, as coisas começam a mudar um pouquinho. E vamos ser honestos. Palmeiras, sim, vem sendo eficiente. Vem conquistando vitórias, pontos, mas não vem jogando bem. Não vem convencendo a ponto de afirmarmos que ele vai atropelar todo mundo. E os jogos que eles vão ter na sequência são jogos mais complicados. Não são jogos tão fáceis como eles tiveram aí nessa primeira parte da tabela. Tá bom? Gol do América, mineiro. Gol do América, né? Gol de pênalti. Eu sou... O meu pensamento é o seguinte. É uma final. Final você vai com o time cheio. Você vai com quem você tem de melhor. Ah, o Vidal vai conseguir jogar? Não sei. Então a gente pode ter aí a ausência do Vidal para ter de novo o Thiago Maio e o João Gomes. A gente pode até ter o Vidal no banco, tá? Porque o Vidal joga o jogo inteiro, né? Eu achei que o Vidal não voltaria para o segundo tempo. Por causa da pancada, ele ainda estava me sentindo bastante. Mas volta, joga o jogo, sai lá no finalzinho e beleza. Então assim, a gente pode até ter ele no banco de reserva. Acho que a gente vai ter ele no banco de reserva. Acho que para o Fabrício Bruno volta o Davi Luiz, normal, né? E aí quem vai editar vai ser o tal do GPS. Aí vai ser, pô, o Felipe Luiz precisa descansar. Aí não tem jeito, vai ter que descansar. E outra, eu não me preocupo não, porque o Flamengo vem jogando uma vez por semana com um time e uma vez por semana com outro time, né? Então assim, a gente não tem jogos em sequência com o mesmo time. Seria aí a primeira vez em um bom tempo que a gente vai fazer, sei lá, dois, três jogos seguidos, né? Porque a gente pega o Atlético Paranaense, o Palmeiras e em tese o São Paulo, né? Que está vencendo o jogo agora. Os times conseguem fazer três jogos, né? Os times todos conseguem fazer três jogos seguidos, segunda, quarta e domingo. Domingo, quarta e domingo. Então assim, depois, se for o caso, sei lá, tem o jogo do Botafogo. Aí a gente pode fazer um misto lá no Botafogo. Não, aí não vai um misto, cara. Aí vai o time do campeonato. Vai o time do Brasileirão. Vai o time que a gente vem jogando. Por quê? Porque depois desse jogo, assim... Aí é Libertadores, né? É. Aí a gente tem a Libertadores e aí é a CM da Copa do Brasil. Então, pra esse jogo de domingo, vai ser feito um esforço adicional. Porque é a grande final do Campeonato Brasileiro. Galera, é a chance de diminuirmos... Vejam bem. Palmeiras ficou a semana toda treinando. O Abel teve a semana dele que todo treinador quer, pra trabalhar a equipe, acertar as coisas. Tomara que eles façam igual o Flamengo de antigamente, lembra? O Flamengo ficava com a semana cheia e voltava muito pior do que tava. Era assim que ia acontecer no Flamengo. Tomara que eles sejam da mesma forma, tá? Mas aí, é a chance de diminuirmos. Se a gente quer brigar ainda pela conquista do título brasileiro, do brasileiro, a gente tem que diminuir de nove pra seis pontos. Então, tem que ir com força total, Marcão. Ah, mas na quarta-feira você vai ter já o primeiro jogo da Copa do Brasil. Beleza. Eu entendo. Só que no jogo seguinte, aí você vem com o time todo alternativo, como o Flamengo vem colocando pro Campeonato Brasileiro. Mas, jogar contra o Palmeiras vai nos dar a possibilidade de diminuir e desestabilizar as porquinhas, Marcão. Porque, assim, hoje eles estão bem confortáveis com nove pontos à frente. Pegar e diminuir pra seis pode gerar uma estabilidade, pode gerar na cabeça deles ali, o que já aconteceu lá em 2009, pra quem já esqueceu, né? Pode criar essa instabilidade a ponto dos caras desandarem e a gente continuar vencendo e, quem sabe, ultrapassar esses caras, Marcão. Então, tem que ir com o time principal, tem que ir com o que a gente tem de melhor. Só não vamos com o Vidal, vai ser uma surpresa pra mim se encontrar o Vidal em campo no próximo domingo, mas temos que ir com o que a gente tem de melhor pra enfrentar o Palmeiras lá. Eu acho que o Vidal não vem e o Fabrício Bruno, por mais que tenha feito mais uma grande partida, ele volta pro banco, Davi Luiz hoje é titular e ele vai formar a zaga ao lado do Leão Pereira. A Vília mandou aqui pra gente, ó, time A, não é possível que não possam jogar três jogos direto. É mais ou menos isso aí, é mais ou menos o que eu acho. Assim, dá pra jogar três jogos, depois descansa contra o Botafogo, né? E aí, vai pegar lá a semifinal da Libertadores contra o Vélez, tranquilo. Aí, a Vivian mandou outro aqui, é impossível exigir do Palmeiras jogar sempre com força máxima até a final da Libertadores, pra cansar, manter pressão. Então, é, eu nem entendi esse ímpio aqui. Assim, Vivi, só pra você entender, eles estão fora da Copa do Brasil, então, eles já tiveram esse fôlego. E vai ter o fôlego... É, eles já vão ter semana livre aí. Eles vão ter o fôlego de mais quatro quartas-feiras. Por quê? Porque tem dois jogos de semi e tem dois jogos de finais. Então, eles já estão fora desse jogo. Então, eles vão ter um suspiro ali pra respirar. Na Libertadores, eles ainda disputam a Libertadores. Agora, criar e desestabilizar eles ali, com o Flamengo diminuindo essa vantagem, pra gente vai ser super positivo e depois a gente vai com o time alternativo. Porque a prioridade pra mim, pra mim, pelo menos eu, sou apaixonado pela Libertadores, é chegarmos em mais uma final e esse ano a gente conquistar a Libertadores da América de novo. Obrigado.